Meus amores, eu tenho pouca bateria pra gravar. Aí nós subimos uma ladeira, né? Só eu, a Maria e a outra irmã dela, a Adriana, a mais nova. Aí nós subimos a pé e as crianças subiram de carro. Aí eu aproveitei e já fiz uma caminhadinha. Olha esse lugar, meus amores. Não vou demorar mostrar, sabe por quê? Porque tá arriscado. Gente do céu! Então, tem lagoa ali na frente, tipo uma cachoeira, um negócio pra gente se molhar. Vamos lá. Eu não vou se borrar, não, porque o gato escardado tem medo de água fria. Então, a Maria tá lá, a Adriana tá lá, a filha da Adriana tá lá. Olha, meus amores, o lugar! Gente do céu, que lugar lindo! Meu Deus! Ah, meus amores, eu vou gravar um pouco o lugar e vou tirar umas fotos aqui pra mim botar lá na Estragão, no Face, pra vocês. Tonho! Tonho! Ah, ela tá chamando ele pra gente fazer umas fotos. Ó, essa daí é a irmã da Maria. Adriana, a filha dela, a Maria. Ó, a gente tá aproveitando aqui hoje, ó. Olha que lugar! Que vista, meu Deus! Eu vou andar mais rápido pra mostrar pra vocês tudo. Daqui a pouco vocês vão ver nós juntas. Se der pra gravar nós, as crianças na água, nós vamos gravar. Olha onde que eu tô. Olha a pontezinha lá, meus amores! Ah, meu Deus do céu! Tempo a pouco nós estamos aqui. Nós estamos adorando. Já almoçamos. Já almoçamos. Olha aqui que gracinha, gente. Os pés de mexerica, tudo cheio, ó. Assim, ó. Tipo um pomar que tem aqui. É tipo um pomar. Só que se... Aqui a pessoa tira foto. Tem gente que vem até num lugar desse aqui pra fazer casamento. Esse lugar aqui, meus amores, é muito retirado da cidade. Tá? Olha esse lugar. Meu Deus do céu! Como que Deus dá oportunidade, né, meus amores? Pra gente contemplar a beleza dele assim, tão de perto. Ali, o moço botou uma água correr aqui, porque tem um enxame de abelha querendo fazer casa aqui. Então, ele botou aqui pra espantar as abelhas, tá? As abelhas querem fazer moradia aí. Aí, o moço botou a água ali pra espantar as abelhas. Olha esse lugar. Pé de manga. Aqui tem uma casa antiga. É muito grande isso aí, tá? Não dá nem pra gente mandar isso tudo, não. Eu vou também fazer umas fotos aí com o celular da Maria. Porque o meu já tá acabando. O meu já tá acabando a bateria. Oi, Daniel! Você vai aonde? Oi, caiu! Levanta, meu amor. Vamos! 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 A gente achou muito pé de goiaba aqui. Pé de goiaba carregadinho. Meus amor, nós achamos pé de goiaba aqui carregadinho de goiaba assim, ó. Danielzinho, vem cá. Quer vir comigo. Ele quer vir comigo. Largou Maria, largou todo mundo pra cá e veio comigo. Vem, vem. Vambora pra lá, Daniel. Oi? Pode curar. Oi? Pode curar. Pode curar. Olha lá. Vamos pra lá, então. Ih, as meninas estão aproveitando, gente! Criança não tem medo de água, não. Cuidado que tem casa de formiga aí, ó. Tem um monte de formigueiro assim, ó. Pode te morder. Não pode pisar na formiga. Isso aí, não sei. Acho que é pé de louro. Que bonitinho. Filma eu lá em cima da pedra, pra mostrar pros amor. Eu não sei se eu vou conseguir subir. Tá mostrando pra lá. Meus amores, eu tô pensando em ficar tirando foto, tá? Eu e a Adriana, que é tia do Tonho, a mais nova da idade do Tonho. Linda. Já amo essa família. Oi? Adriana. Meus amores, sabe aonde que eu tô? Em cima da rocha, meus amores. Onde a gente sempre deve estar. Mas na rocha que é Jesus, tá, meus amores? Olha que lugar lindo. Adoro pedra. Gente, eu subi agora pra descer. Pra descer. Grave, Adesinha. Eu vou tentar. Eu sei que tem gente que vai falar aí no vídeo, pra me descer rolando. Eu sei já. A Maria já fez essa brincadeira comigo hoje, tá? Eu subi isso tudo pra chegar aqui em cima. Ela colocou as cubinhas, difícil, mas pra descer, descer rolando. Maria não é mole, não, meus amores. Mostra que eu tô inteira ainda. Mostra que eu tô um pouquinho inteira. Só um pouquinho? Um bocado. Bem, bem bom. Ela vai cair de bunda aí, vai fazer igual eu vi descassetada. Consegui. Eu sou frágil.